Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E para começar nossa aula, nós vamos fazer uma leitura de leite. Olha só, a Pró escolheu esse livro, Nisoá e o Arco-Íris, de Júlio de Zambê e Débora de Zambê. Tá certo? Quem ilustrou foi Isabel de Paiva, né? É esse livro aqui, ó, que a Pró vai ler para vocês agora. Certo? Então, senta bem confortável aí para você apreciar essa leitura, né? Para a gente dar início às nossas aulas. Nossa aula de hoje. Então, Nisoá e o Arco-Íris. Olha só. As cores vibrantes na capa, né? Ó. A gente vê o lilás aqui, verde, laranja, vermelho, azul, amarelo e verde, mais escuro aqui embaixo. Deixa eu passar aqui a folha para vocês. Ó. Esta é a história de Nisoá, menino africano, nascido em Angola, representa o sonho de criança que existe em cada um de nós. O mundo melhor, onde não existe fome, guerra ou fronteira. O mundo da paz. Nisoá pensava, o que fazer para colorir o meu jardim? Ao olhar para o céu, após a tempestade, viu um lindo arco-íris e, sem pensar muito, foi logo pedindo suas cores. O arco-íris, aborrecido com a ousadia do menino, respondeu. Não, como posso lidar as minhas cores? Como vou embelezar o céu? Como vou ligar um rio a outro rio? Nem pense nisso. Nisoá entristeceu, sem saber o que fazer. O tempo passou. O pequeno Nisoá cresceu, estudou arte, conheceu vários países e frequentou várias bibliotecas. Tornou-se um grande artista. Olha só. Olha só. De repente, a chuva e, com ela, o arco-íris. Nisoá se enche de esperança e, novamente, tenta. Senhor arco-íris, poderia me emprestar suas cores? O arco-íris responde. Ah, emprestar eu posso. Rapidamente, colocou suas cores na paleta de Nisoá, que, com talento e, principalmente, com amor, conseguiu trazer cor e vida para seu jardim. Logo em seguida, Nisoá recebe uma carta. Dentro dela, um convite para morar e pintar num país distante. Seus quadros, com muitas cores, valiam muito. Nisoá se tornaria um homem muito importante. Nisoá pensou, pensou e recusou o convite. Decidiu ficar e colorir todos os jardins da África. Para ele, colorir o jardim significa trazer paz ao mundo. Olha quem é o autor, Nisoá. Ou, Júlio, na verdade. Júlio de Zambê e Débora de Zambê. São eles aqui. E a ilustradora é ela aqui. Gostaram dessa leitura de hoje? Que legal, Nisoá entende. Ele pensa que, colorindo os jardins da África, ele vai estar trazendo paz para o mundo. E aí, continuando, conversando sobre isso, paz no mundo. Na aula anterior, nós falamos sobre sustentabilidade. E aí, a Pró conversou com vocês que essa palavra tão grande, sustentabilidade, ela quer dizer que são ações que, juntos, todos os seres humanos aqui, que habitam na Terra, eles vão pensar juntos ações, iniciativas, objetivos que visem melhorar o mundo. E melhorar não só para a gente que já está aqui, mas melhorar para as futuras gerações. E nós vimos na aula passada que, numa reunião na ONU, em 2015, eles fizeram uma reunião pensando em objetivos a serem alcançados até 2030. É a Agenda 2030. Então, nós vimos os 17 objetivos. Um deles, trazer essa paz ao mundo, acabar com a pobreza, com a fome, justamente o que Nisoá queria também. E a gente vai continuar conversando sobre isso. E aí, a aula de hoje, a Pró vai compartilhar aqui com vocês o tema da nossa aula de hoje. Eu não vou falar, mas vou mostrar aqui a imagem. Vocês acham que a gente... A Pró já deu um spoiler, que a gente já falou sobre sustentabilidade. A Pró já explicou que a gente vai... Na sustentabilidade, a gente pensa em coisas que vão melhorar o mundo, melhorar o meio ambiente. O que será que a gente vai falar na aula de hoje, então? A Pró aqui carregando, um carrinho de compras, cheio de compras dentro. Sobre o que a gente vai falar? Será que a gente vai falar sobre supermercado? Será que supermercado tem a ver com a sustentabilidade? Olha só o tema da aula de hoje. Consumo consciente em casa. A aula de número 152, nós vamos falar tanto de matemática quanto de ciências da natureza. Então, o que tem a ver, Proiane? Sustentabilidade, meio ambiente, com consumo consciente em casa, né? Tem muita coisa a ver. Então, a Pró colocou essa imagem aqui para ilustrar para vocês, né? Que quando a gente conversou sobre sustentabilidade, a Pró falou com vocês na questão da reciclagem, que quanto menos lixo a gente descartar na natureza, melhor vai ser para o meio ambiente, né? E a Pró falou com vocês a necessidade da gente usar aqueles R's, né? Reduzir, reciclar, reaproveitar, né? Então, a gente viu a necessidade da gente mudar os nossos hábitos aí. Nossos hábitos alimentares, né? A forma como a gente descarta os resíduos, né? O lixo, o que é que a gente entende por lixo, né? Então, para essa aula, vai ser preciso vocês lembrarem aí daquilo que nós já estudamos, né? Então, a gente vai falar desse consumo consciente. E o que é consumo, Proiane? O que é consumo e consumo consciente? Como assim? Olha só. A gente falar, deixa a Pró pausar aqui rapidinho. A Pró trouxe um vídeo, né? Que vai ilustrar um pouco mais sobre isso do que a gente está falando. E após o vídeo, a Pró vai conversar com vocês um pouco mais sobre o que é consumo e o que é o consumo consciente. Então, observem aí o vídeo para depois a Pró continuar conversando com vocês. Tá joia? Um jovem humano consumidor de produtos. Um jovem tucano, consumidor de frutos. Todo consumo gera impactos. Alguns podem ser positivos, contribuindo para manter o ciclo da vida. Mas o consumo de produtos pode gerar tanto impactos positivos como negativos. Um celular. Esse produto teve um passado, tem um presente e terá um futuro. No passado estão os materiais necessários para a sua fabricação, como diversos tipos de metais. Se essa extração não for cuidadosa com o meio ambiente, podem haver impactos negativos. É como se todos esses recursos naturais viessem juntos com o produto na primeira fase do consumo, a compra. A fase seguinte é a do uso do produto. E o seu futuro, um dia, será o descarte. O consumo é uma necessidade de todos. Basta estar vivo para consumir. Mas o que a gente esquece é que o consumo envolve muitas escolhas. E dependendo dessas escolhas, mudam os impactos gerados. Para começar, por que comprar? Por que realmente precisamos? Ou só para comprar? E o que comprar? Escolher um produto porque ele tem o que você precisa? Ou porque é mais novo? Ou mais moderno? E de quem comprar? De uma loja perto de casa? Ou de uma distante? E como comprar? Economizando e pagando à vista? Ou comprando a crédito e pagando com juros, em diversas vezes? E depois de comprar? Dependendo de como usamos o produto, podemos prolongar a sua vida útil e evitar desperdícios. E nossas escolhas vão ter impacto até no descarte. Especialmente se os materiais podem ser reciclados. Alguns fabricantes já vêm recolhendo seus próprios produtos descartados, reciclando os materiais e reduzindo a poluição e o uso de recursos da natureza. Quando vemos o que é realmente importante na nossa vida e os motivos que nos levam a consumir, podemos fazer escolhas mais conscientes, ajudando todo mundo a ter um futuro com mais qualidade de vida. Então nós vimos ali no vídeo, interessante, como o vídeo produzido pela equipe do Futura com a Catu, como eles relacionaram tanto a natureza quanto os produtos que nós consumimos. Então a gente viu ali no início do vídeo, o tucano na sua casa, na sua árvore, e ele foi dizendo que todo mundo consome, todos os seres vivos consomem alguma coisa. A gente viu que os animais consomem, os seres humanos também. Só que ele falou que tem dois tipos de consumo. Tem aquele consumo que gera algo produtivo e a gente viu que o tucano se alimenta de sementes, de frutos. E aí ele, nesse processo, quando ele defeca, ele ajuda nesse processo aí de reprodução das plantas. Já o ser humano, geralmente quando a gente consome alguma coisa, a gente gera um impacto não tão legal para o meio ambiente. Por isso que a gente tem que ter esse consumo consciente. E aí ele foi falando que o celular, do lado do vídeo, o celular, a televisão, geladeira, o carro, como a Pró falou na aula anterior, a gente precisa desses eletrônicos, a gente precisa desses objetos. Só que aí como o vídeo mostra, para a gente confeccionar o celular, para a indústria produzir esses produtos, a indústria precisa ir lá na natureza, tirar os recursos naturais do meio ambiente. E aí se essa retirada não for uma retirada legal, ela vai prejudicar a natureza. E aí a gente foi vendo ali, vai desencadeando uma série de problemas. E aí como o vídeo fala, se você precisar realmente consumir, a gente precisa ter esse consumo consciente de pensar, eu preciso trocar esse celular agora? Será que eu não posso esperar um pouquinho mais? Será que eu preciso comprar um celular dessa marca, tão caro assim, eu tenho um celular mais barato, com as mesmas funções? E aí se eu for comprar outro produto, eu vou comprar, por exemplo, uma bolsa. Quero comprar uma bolsa, preciso de uma bolsa. Eu vou comprar uma bolsa numa loja de marca caríssima, ou eu vou escolher uma artesã, uma amiga que faz uma bolsa? Se eu quero comer uma pizza, eu vou comprar lá no supermercado, na pizzaria, ou eu posso ver uma vizinha que faz uma pizza caseira, deliciosa? Então a gente pode, deve sempre pensar e fazer escolhas de consumo consciente, pensando no impacto que aquela nossa atitude, a nossa ação vai ter para o meio ambiente, vai ter para a sociedade. Então tudo, como a Pró já falou com vocês na aula sobre sustentabilidade, tudo que a gente faz vai gerar algum impacto, como aquele cocôzinho lá do Tucano no vídeo, então vai gerar algum impacto, seja negativo, seja positivo. Então a gente tem que sempre pensar em nossas atitudes para que elas gerem impactos positivos. Então aqui a Pró colocou essa informação para vocês, o consumo faz parte, é uma necessidade de todo ser humano. Então a Pró colocou aqui a imagem, a gente precisa fazer compras de alimentos, comprar pão, legumes, a gente precisa fazer compras, seja na feirinha, seja no supermercado, seja na própria agricultura familiar, de você plantar lá o feijão, você está consumindo aquele produto. Mas qual é o problema desse consumo? A gente não pode deixar de pensar nos impactos gerados pelo excesso desse consumo. Então aqui completando a imagem, antes a Pró tinha mostrado que a gente precisa comprar o pão, comprar o leite, o feijão, só que quando você compra esses produtos, qual é o impacto que ele está gerando no planeta? E aí é que entra o consumo, é importante, é necessário, mas o consumismo, que é aquele ato de você comprar coisas desnecessárias, comprar coisas em excesso, isso aí que não é o legal para o meio ambiente. E aí isso aí vai gerando uma série de problemas. Então, olha o consumismo, que é quando você compra algo que não é necessário, você compra algo que não é preciso naquele momento. Isso gera, acarreta problemas ambientais, problemas até psíquicos, tem gente que quer comprar qualquer coisa, está triste e quer comprar. Então, nesse processo da gente refletir sobre o consumo, o que a gente está consumindo, se está em excesso ou não, se o que a gente está fazendo deixou de ser um consumo e passou a ser um consumismo, a gente precisa refletir. E aí a Pró trouxe essa charge aqui para a gente refletir um pouco. Olha só, um pai apontando para uma pilha de lixo, de coisas que foram descartadas de forma errada, falando para o filho. Meu filho, um dia tudo isso será seu. Imagina, será que alguém ia gostar de receber isso aqui? Óculos quebrados, pneu, resto de comida, sapato lá jogado, um pé só do sapato, computador quebrado. E isso tudo é o que a gente deixa para as novas gerações. Então, por isso que a gente também tem que pensar no impacto desse consumismo. Então, o consumismo é uma das causas do excesso de lixo na natureza. Então, evite o consumismo e pratique o consumo consciente. Então, pensar, eu preciso disso, será que eu preciso agora? Posso reutilizar, posso reaproveitar? Se quebrou alguma coisa aí, eu posso consertar, eu posso reutilizar de alguma forma? Ao invés de estar consumindo. Às vezes, a gente precisa fazer isso só porque o dinheiro está curto, a gente precisa até buscar outras estratégias. Se a gente não pode comprar aquilo naquele momento, pensar em estratégias de utilizar, de substituir aquilo que a gente gostaria de comprar no momento. Então, a gente agora vai, a Pó colocou aqui analisando o texto, mas nós vamos fazer uma análise de um texto e uma atividade, na verdade. A Pó vai mostrar aqui para vocês como é que vai ser essa atividade, tá bom? E aí você pode participar fazendo os cálculos aí no seu caderno, tá certo? Prontinho. Então, olha só. A Pó, né, pegou aqui uma anotação de uma família, né, uma família pequena, não tem muitas pessoas, a gente vai ver que os gastos dela, dessa família não são tão grandes assim, são valores hipotéticos. E o que quer dizer isso? São valores que não são reais, tá bom? Aí a gente vai analisar aqui esse texto aqui, ó, para a gente ver os valores e tal, mas não é um valor da vida real. Então, aqui está, ó, os gastos do mês de novembro, as despesas do mês de novembro de uma família, de uma família bem pequena, tá bom? Então, aqui está o primeiro gasto, ó, o aluguel que essa família paga por mês. Então, essa família por mês paga, ó, duzentos reais. Lembra que a Pró falou do R-Cifrão? Então, duzentos reais. O supermercado, né, qual... No supermercado, a despesa dessa família é de quatrocentos reais, tá bom? Então, na conta de luz... Na conta de luz, essa família, ela paga, né, a despesa dela é de cinquenta reais. A água, né, eles pagam, ó, trinta reais de água. E a conta de gás, eles pagam cem reais, né? Esse valor aqui está bem real. Então, a gente vai agora analisar, tá bom? A gente vai observar esses números, a gente vai buscar entender. E aí, o que é a Pró, né, qual é a dica que a Pró vai dar para você? Aqui, a Pró está fazendo com valores que não são da vida real. O que é que você vai fazer na sua casa? Você vai conversar com seus pais e perguntar, né, qual é a renda mensal de nossa família, né, quanto é que a gente tem de dinheiro para gastar durante o mês, né? E aí, vocês vão calcular, por exemplo, aqui, a Pró vai colocar aqui, ó, qual a renda mensal. Vocês vão aumentar, ó, vocês vão anotar. Renda mensal. O que é renda mensal? É o valor, né, que a família de vocês tem para gastar em um mês, né? O dinheiro que vocês têm para fazer feira, pagar as contas, né, comprar o que for necessário, tá bom? E aí, vocês também vão precisar anotar as despesas que a família de vocês tem, né? Então, tudo aquilo que a família precisar comprar durante um mês, vocês anotam aí com a família de vocês. Além disso, vocês vão colocar, registrar o mês, né? O mês. Por que é importante isso? Por que, né, se você precisar, né, a gente vai avaliar aqui, ó, as despesas do mês de novembro dessa família. Mas, se você precisar, por exemplo, analisar as despesas do mês de dezembro, então, você vai precisar saber qual é o mês. E aí, para que serve isso? Para você ver qual foi o mês que a gente gastou mais, qual foi o mês que nós gastamos menos. Por que a gente gastou menos em novembro e mais em dezembro? Ah, é porque em dezembro tem aniversário da irmã, tem aniversário do pai, tem o Natal. Então, esse registro das despesas de vocês ajuda vocês a economizarem, né? A ver o que é que vocês estão gastando aí, se está gastando dinheiro com o que não é necessário naquele momento, né? E aí, vocês anotam todas as despesas que a família está tendo. Então, como a Pró colocou, né, lá a observação da outra família. Então, os gastos com alimentação, com roupas, com gás, gás, luz, água, né? Tem família que precisa pagar o transporte, então, o ônibus ou a gasolina, né? Outras despesas. E aí, vocês podem colocar diversos. A Pró colocou de transporte, é transporte. Outras despesas, né, diversas. Porque acontece, pode acontecer de precisar comprar um remédio, precisou comprar alguma coisa que quebrou aí, né? Alguma coisa, algum equipamento que quebrou e vocês precisaram comprar. Então, o ideal é que vocês anotem tudo, tudo que for, né? Todos os gastos que a família de vocês tem, né? Para que vocês observem quanto é que a família está gastando, a gente está gastando mais do que a gente tem, né? A gente está fazendo o quê? Para economizar esse dinheiro, para poupar esse dinheiro. O que a gente poderia fazer, né? Para que o dinheiro sobre no final do mês e a gente não fique, né, faltando de dinheiro. Então, isso tudo ajuda, tá certo? Ok. Agora, voltando aqui para o exemplo que a Pró trouxe, né? Então, aqui estão os gastos, ó, que essa família teve, tá bom? E aí a Pró colocou algumas perguntas que nós juntos vamos responder agora, tá joia? Então, a primeira pergunta que a Pró colocou aqui foi... Então, vai copiar essa pergunta aqui. Qual é a maior despesa que essa família está tendo? Qual é a maior despesa? Onde é que está? Qual é o gasto aí que tem o maior valor? É o aluguel? O aluguel é 200. É o supermercado, ó, 400. A luz, 50. A água, 30. E o gás, 100. Então, qual é a despesa que está tendo mais gasto aí? É o supermercado. Geralmente, né, é o supermercado que tem um gasto maior. Então, a Pró vai botar aqui, ó. Deixa eu trocar a cor da caneta. Vou botar azul. Ó. O supermercado, né? Então, o supermercado, esse aqui, ó, é o que tem o maior gasto, a maior despesa. Na sua casa também é o supermercado? Geralmente costuma ser, né? Porque comida tem... A cesta básica está bem cara. Agora, a gente vai para a próxima pergunta. Deixa eu pular aqui para ficar com espaço maior para a gente responder. Segunda questão. Qual é a menor despesa da família? A gente viu que o supermercado foi o maior. Agora, a gente vai ver o contrário. Qual foi o menor? Foi o aluguel, 200, foi a luz, 50, foi a água, 30, ou foi o gás, 100 reais? Qual é o que foi o menor? O número menor é a água, né? A família gastou quanto? 30 reais. Então, nós vamos escrever aqui, ó. Água. Foi a menor despesa da família, tá certo? A terceira questão. Qual é o gasto total entre luz, água e gás? Agora aqui a gente vai precisar fazer um cálculo, né? A prova vai fazer o seguinte. A prova vai pegar aqui. Vou botar aqui em outra aba, né? Pronto. E a prova vai copiar aqui, ó, o valor. Tá certo? É pra ficar melhor de vocês observar. Pronto. Deixa a prova colar aqui. Opa. Não foi. Deixa a prova fazer o seguinte, ó. Vamos ver aqui. A gente quer saber o gasto total entre luz, água e gás. Então, a luz, o valor foi esse aqui. Vou copiar assim que fica melhor. Pronto. Pronto. Então, ó. A gente quer saber o gasto entre luz, água e gás. Lembram quando nós discutimos sobre adição, a ideia da adição? E a prova falou com vocês que quando a gente vai fazer, toda vez que a gente quiser saber o total de gastos, o que juntou, a gente viu que o pensamento da adição tem a ver com juntar. Tem a ver com juntar, tem a ver com unir, né? E tem a ver com agrupar, né? Então, aqui no caso, a gente quer saber o total entre esses três pontos aqui, ó. Entre a luz, a luz, a água e o gás. Então, a gente vai juntar, ó, unir esses três itens. Somar aqui, ó, o total entre esses três. Então, a gente vai somar, ó, cinquenta. E aí, quando a gente estiver fazendo cálculos, usando dinheiro, a gente não precisa. Só se tivesse os centavos aqui. A gente juntava os centavos, transformava em real. Mas a prova foi boazinha, a prova não botou aqui centavos para a gente precisar transformar nada, não. A gente vai só somar os reais fechados aí, tá bom? Então, a gente vai somar cinquenta, mais quanto que foi da água? Cinquenta da luz, mais trinta da água, mais quanto do gás? Cem reais. O gás está caro, hein? E aí tem que economizar aí na hora de cozinhar, né? Não deixar muito tempo, passar do tempo lá, as coisas cozinhando, a água do café desmai no fogo. Então, vamos somar. Cinquenta mais trinta, mais cem, tá bom? Uma dica que a Pro dá para vocês, né? Para a gente formar os cinquenta, então vai botar aqui do lado, ó, deixa eu usar outra caneta. O vermelho. Quando a gente, para a gente formar o número cinquenta, a gente precisa fazer pequenos grupos, a gente pode, né, fazer pequenos grupos de dez, né? A gente vai ter, ó, se eu fazer aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, aqui a gente tem uma dezena. Para eu ter cinquenta, eu tenho que formar, ó, ter cinco dezenas. Eu tenho que repetir essas bolinhas aqui, ó, cinco vezes, né? Então, o que a Pro vai fazer aqui? Para representar essa bolinha, essas dez bolinhas, a Pro vai fazer barrinhas, tá bom? Ó, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, aqui tem dez. Se eu juntar, ó, mais dez, dez mais dez, vinte. Só que a gente quer cinquenta. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta. Agora, eu tenho cinco dezenas, que é a mesma coisa que cinquenta. E eu vou juntar com quanto? Com trinta. Se para somar, para fazer cinco dezenas, é cinquenta. A gente precisou de cinco barrinhas, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Se a gente precisou de cinco barrinhas, para fazer o trinta, eu vou precisar de quantas barrinhas? Três. Muito bem, ó. Uma, dez, duas, vinte, três, trinta. Né? Então, ó, um, dois, três. Agora, o que a gente faz? A gente junta, conta tudo junto. Conta os cinquenta, ó, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta. Sessenta, setenta, oitenta. Né? Então, a gente já sabe aqui, ó, que cinquenta mais trinta é igual a oitenta. Eu coloco aqui, ó, oitenta. Oitenta, agora, ó, mais cem. Quanto é que a gente vai ter? Oitenta mais cem. Né? Então, aqui, ó, a gente já tem o oitenta. Agora, eu quero saber cem. A gente pode fazer aquela estratégia que a Pró fez com vocês, né? De pegar o número maior, cem, e juntar com oitenta. Né? Porque a gente já, já, a gente deixa guardado cem e soma, né? E acrescenta com os oitenta. Então, cem aqui, ó, vou pegar esse cem e vou contar com esses daqui, que eu sei que são oitenta. Né? Vamos lá, ó. Cem, cento e dez, cento e vinte, cento e trinta, cento e quarenta, cento e cinquenta, cento e sessenta, cento e oitenta. Eu coloco aqui, ó, cento e oitenta. É a mesma coisa de dezoito dezenas, né? Cento e oitenta. Então, qual é o gasto total, né? Entre luz, água e gás dessa família? Essa família vai gastar, no total, pagando essas três despesas, cento e oitenta reais. Tá certo? Vamos lá voltar, que tem mais uma pergunta, ó. Deixa eu botar aqui, ó, o R-cifrão, que a Pró já falou. Quando a gente tá falando de dinheiro, né? Opa! A gente precisa colocar esse código. Ó, cento e oitenta. Agora, a última questão, ó, com setecentos reais, essa família consegue pagar todas as despesas do mês? Será que consegue? Vamos ver? A Pró vai copiar aqui todas as despesas e a gente vai somar. Será que a gente consegue, gente? Se você tiver ajuda aí de uma calculadora, pode usar. Não tem problema não, viu? Pra você conferir o resultado. Porque os números são maiores, né? Mas a Pró quer que vocês analisem. Deixa eu copiar aqui direito que não foi. Pronto. Olha, acho que eu fui. Vamos ver? Agora foi. Então, essas são todas as despesas do mês. A gente vai juntar, ó, duzentos mais quatrocentos, mais cinquenta, mais trinta, mais cem. Então, se você tiver uma calculadora aí, pode calcular com ela, tá certo? Então, a gente vai juntar, ó, duzentos. Vou botar aqui, ó. Duzentos mais quatrocentos, mais... A gente já fez esse cálculo aqui, ó, que é igual a quanto? Cento e oitenta. A gente já somou isso aqui. Cento e oitenta. Como é que a gente pode fazer? A gente pode somar aqui, ó, essas duas centenas. Ó, o dois mais o quatro, né? Duas centenas mais quatrocentenas. Quanto é dois mais quatro? Seis, né? Só que a gente tá falando de centenas. Então, vão ser seis centenas, que é igual a seiscentos. Exatamente, ó. Vou botar aqui o resultado. Seiscentos. Mais cento e oitenta. A prova vai botar pra cá, ó, pro lado, tá certo? Pronto. A gente vai somar seis... Se eu repetir aqui. Seiscentos mais cento e oitenta. A gente vai fazer a mesma coisa. Somar as centenas. Ó, lembra que aqui tem unidade, dezena e centena. Do outro lado, a mesma coisa. Unidade, dezena e centena. Então, a gente vai somar as centenas. Seis centenas mais uma centena. Seis mais um é igual a sete. Eu coloco setecentos aqui, ó. Só que eu não preciso copiar os setecentos, né? Vou colocar só pra vocês observarem. Vou colocar, ó, o oitenta. Porque não tem nenhuma dezena, nenhuma unidade. A gente pode repetir. E agora só vai somar. Setecentos mais oitenta. Setecentos e oitenta. Tá bom? Confere aí na sua calculadora, na calculadora da mamãe de celular, pra ver se é isso mesmo. Setecentos e oitenta deu a despesa. Mas a família só tem setecentos reais. A família vai conseguir pagar todas as despesas? Não vai, né? Porque vai estar faltando dinheiro, né? Vai ficar faltando quanto de dinheiro pra família pagar as despesas? Vai estar faltando oitenta reais, né? Deu setecentos e oitenta. A família vai precisar de oitenta reais pra pagar todas as despesas. Então, ó. Está faltando oitenta reais. Olha, a Pró esqueceu de botar o R-cifrão. Está faltando oitocentos reais. Oitenta reais. Porque a família só tinha setecentos. Certo? Então, a gente vai ficando por aqui. Observe. Façam isso aqui que a Pró falou, ó, com vocês. Anotem as despesas da família. Vejam aí o que é que vocês podem economizar. Como é que vocês podem fazer aí as economias. Ter um consumo mais consciente aí na família de vocês. Dessa forma, a gente vai estar se ajudando na economia doméstica. E também no consumismo. Evitar o consumismo e descarte desnecessário do lixo. Certo, gente? Então, nós vamos ficando por aqui. E nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.